Opa rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui trazendo o tutorial de como que vocês vão fazer pra baixar esse hack de linha infinita aqui que eu utilizo aqui nos meus vídeos, beleza mano? E pra provar que tá com a linha realmente infinita, eu vou aqui, ó, entrar no jogar 100 linhas, né mano? Que... Só deixa entrar, né? Beleza. Eu vou qualquer um, mano, tá ligado mano? Só pra demonstrar pra vocês que realmente funciona esse hack aqui, mano. É, eu tô conseguindo atualizar ele bastante, beleza mano? É, tem um outro hack que é parecido com esse, que tem a linha verde, eu também deixei a linha verde, né mano? Que eu achei, não é um verde, né mano? É meio que um neon. E tá aí, mano, ó. Isso daqui já não era nem pra tá com linha, tá ligado? E tá com uma linhazinha aqui, mano, ó. Aqui eu vou fazer qualquer tacada, mano. Eu não sou nenhum jogador de fazer os queixos se abrirem, tá ligado, mano? Mas... É isso, rapaziada. Vocês querem aprender a como baixar esse hack? Que eu vou ensinar vocês nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá, né? Beleza, nesse link que eu deixei aí na descrição, você vai... Vai chegar até esse encurtador de link aqui. Vocês vão descer até aqui, ó. Clica aqui para prosseguir. E... Pera aí, vai aparecer provavelmente isso pra vocês, mas aí é só vocês... Né? Sair dessa tela aqui, seja na... Na setinha, como eu sou Leal Show, mas eu sou... Tá aí, mano. Meu gravador tinha parado de gravar, mas tá aqui. Ó, aí você vai selecionar aqui o que tiver carro, mano. Eu considero um ônibus como se fosse um carro, né, mano? E beleza. Vai ficar meio que assim, como se não fosse carregar. Mas aí você aperta aqui de novo no azul. Ó. Pera aí, aperta de novo. Mano. Eita, peste. Pera aí, cancelar. Boa. Aí tá aqui. Aperta no X. Se aparecer isso, volta. Aperta no... Mano, sério. Boa. Quando tiver assim, você não mexe mais. Espera aquela contagem ali chegar no zero. Ó, chegou no zero. Se você apertar direto, ó, não vai ir. Mas se você apertar I1 e depois... Ih, foi. Beleza? Você tem que escol... Mano, você tem que ver qual que é daqueles. O site mesmo, ele muda. Se é o primeiro ou se é o segundo. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Aqui. O que você vai fazer? Vai apertar aqui, ó. Clique aqui para prosseguir. Aper... Aper... Enfim, apertou? Você vai vir aqui, ó. Selecionar o que tá escrito ali. Motociclos. Que seria a moto, né, mano? Que eles são meio analfabeto, meu bull. Tá aqui de novo. Vai sele... Ai, caramba. Apertei, mano. Cuidado com esses anúncios que aparecem, mano. Que eles são chatos pra caramba. É só vocês voltarem. Infelizmente, vai voltar pra cá. Aí tá lá. Carros. Tem carro aqui. Carro. Até acabar o carro, ó. Beleza. Validar. Foi. Aí voltou aqui. Lembra da tela? Aí vai esperar chegar no zero. Aí você vai apertar... Não está escrito ADS Obiter Link, mano. Se você não sabe, é isso que você tem que fazer pra passar o encurtador de link, ó. Aí apareceu dois Obiter Link. Aí você vai apertar em um. Se não for, você vai voltar e vai apertar no outro. Tá ligado? Você apertou no outro. Aí foi. Como eu já tenho baixado, mano. Eu não vou precisar baixar de novo. Mas é só você apertar aqui, ó. Fazer o download novamente. Tá ligado, rapaziada? Aí quando você fizer um download, mano. É só você entrar no jogo que vai estar assim, ó. Beleza. Você entrou no jogo, vai estar assim, né. Provavelmente, né. Não esquece, rapaziada. Até esqueci de avisar. Antes de você baixar o hack, desinstalo o seu 8 ballpoll, tá ligado? Aí você vai lá e baixar o hack, tá ligado? Aí vocês vão aceitar. E vai fazer login. Pode ser com o Facebook. Eu vou cortar aqui pra não mostrar minhas informações do Facebook, né, rapaziada? Aqui novamente, ó. Vocês podem ver, mano. Que eu acesso mesmo a minha conta do Facebook, mano. Porque eu tenho absoluta certeza. Não dá ban, rapaziada. Isso daqui eu já tenho esse hack aqui gratuito. É que eu instalo e desinstalo. Eu vou moderando os hacks, tá ligado, mano? Mas eu jogo esse hack aqui, mano. Já tem, mano, mais de meses, tá ligado, mano? Que eu uso esse. Do jogo, mano. Peraí. Som. Senão vai ficar atrapalhando. Enfim, ó. Vocês podem ver aqui, ó. É o hack, tá ligado, mano? Que eu mostrei pra vocês agorinha. E espera lá que vai mostrar agora a linhazinha verde. Vocês vão até ver, mano. Ó. É isso, rapaziada. Tá aí, mano. Pra vocês verem como eu não menti pra vocês. É simples. Passou. É o cara ruim. Passou pelo encurtador de link. É... Já era, mano. Vai ser feliz, mano. Pode jogar o de... Sei lá, mano. Seja quantas fichas você quiser jogar, mano. Você... Não precisa ter medo, não. Que você não vai errar, tá ligado, rapaziada? Recomendo vocês colocar essa opção aqui também, ó. Pra você jogar, mano. Toque para mirar. Que aí é só você apertar na bolinha que ela vai, né, mano. Aí a pontinha da bolinha é onde vai. E é isso, rapaziada. Você viu que não tem como errar, né. Então, isso foi o vídeo. Muito obrigado. Um forte abraço. E se vocês quiserem mais hack de outros jogos, eu tenho também. Tem um de Free Fire. Tem um de Call of Duty. Mano, Call of Duty é muito apelão, vai. Mas, pelo jogo ser muito pesado, eu não jogo, tá ligado? Eita, é eu que tenho que coisar? Estou moscando. É que o jogo em si é 2 GB. Com hack fica 2,5 GB, mano. Então, tem que ser pra quem tem um celular bom, tá ligado, mano? Mas, né. Eu já testei. Funciona mesmo. É a emboate, velho. Seja de onde o carinha estiver, longe. Você vai acertar todos os tiros, mano. E é isso. O Free Fire é o quê? Mesma coisa. A emboate, mano. Tirou na cabeça direto. Enfim, rapaziada. O assunto do vídeo não é esse. Se vocês quiserem hacks de outros tipos, vocês dão um salve. E também tem, mano. Não é nem falar isso, mano. Mas tem hack pra Roblox, fiado. De vida infinita. Roblox infinito, tá ligado, mano? Roblox, eu não sei se estou falando certo. Mas é tipo diamante, né, velho? E é isso, rapaziada. Eu só vou ganhar desse otário aqui. E vou encerrar o vídeo com vocês. Então eu peço que vocês deixem o seu like, mano. Se inscreve aí no canal. O cara deve estar puto que não está nem podendo jogar, mano. Só quis tirar a preta dali. Ah, beleza. Eu vou matar ali em cima, mano. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir, mano. Eu tenho que mirar certinho, mano. Ah, mano. Pegou na azul, fiado. Mas enfim, mano. Vocês viram que o hack funciona. Então tamo junto. Falou.